Galera, crachou aqui a live, bem crachada aqui, mas agora já recuperei, recuperei já, levantamos de volta. Tinha dado uma travada aí, mas agora a gente voltou, caiu a gente levanta, né? A gente deu uma crachada aí na live e agora estamos voltando aí para a live, certo? Vou só compartilhar o link da live aqui. Eu peço desculpas aí porque acabou crachando a live, crachou aí, não deu. Agora não, estou transmitindo a live aqui. Vai lá, pegue seu pão. Ai, não, não vou comer. Pegue seu pão, põe o prato, depois pegue seu pão. Estou transmitindo o que? Estou jogando aqui, tchau. Não vou pegar agora. O que está acontecendo aqui? Estou nisso. Não, não, não. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Para me responder, não está bem aí? Quer se eu vou ali embaixo que juntou? E aí? Diz de novo. Não está bem? Bala de novo. Já disse, eu não vou agora sair daqui para lá. E depois eu vou. Porque senão vou te ver na internet, se é interesse, vai funcionar. Todos os contos amanhã. Isso vai ser? Agora eu vou te ver alguém aqui. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Muito bem, né? A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Deu um probleminha aqui, mas já estamos resolvidos. É, parece que eu tive que encerrar aquela transmissão e você crachou, crachou, e quando dá isso, só dá problema, dá problema mesmo. Eu vou ter que deixar muito tranquila, deixar chique aqui, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, vamos continuar, vamos continuar aqui. Certo, temos como três pessoas agora na chamada, não, na chamada, na live, na chamada, pra mim tem a chamada aí, dá nisso, né. E agora eu vou jogar, o que que eu vou jogar, gente? O que que eu posso jogar? O que que eu vou jogar? Já que eu já vim desde agora, não, acho que desde eu vou deixar um pouquinho mais tarde. Eu vou abrir a minha, eu vou pegar, eu vou abrir o meu óxido, e eu vou nascer mais aqui. assim, o computador não aguentou a outra transmissão que nós tivemos, ele chegou no limite do limite do, limite do, limite dele ali, né, limite do computador e acabou caindo, acabou travando aí, acabou perdendo aí a transmissão, e eu tive que fazer outra transmissão que essa tá, então, eu vou poder, eu vou abrir o meu óxido, e eu vou abrir o meu óxido, e eu vou abrir o meu óxido, e eu vou abrir, eu só quero abrir o meu óxido, e eu volto. Só guardar Só guardar Só guardar Galera, abriu já Abriu Abriu até cá Abriu até cá de jogos Eu tenho alguns jogos, agora eu vou jogar Watch your top 2 O jogo de hack O jogo bem legal que é Tipo, superar E assim, depois que eu jogar O jogo, ele vai poder jogar Pra ver se vai travar Ou não Certo Mas e aí Vamos conversar aí no chat da live No chat da live, isso é pra conversar Então comentem aí Coisas aí pra conversar Enquanto isso Tô aqui na live, né Mas eu já vou deixar aberto O Watch Dog Um, dois Tá, muito bem O Watch Dog 2 Tá, brinca Vamos lá Tá abrindo aqui Olha Olha Eu sempre preferi jogar em computador Do que Do que Em videogame Em computador Eu posso rodar qualquer jogo aqui Ele roda Não Não preciso de um console Eu posso jogar Eu vou jogar Watch Dogs 2 Pra vocês Skip Toa aqui Tá abrindo É um jogo pesado esse Então Espero Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência Porque tá abrindo o jogo aqui Ainda mais que não é qualquer computador que Consegue rodar uma live Um jogo desse tamanho Alímpico Então Eu vejo aqui duas pessoas que estão assistindo Mas eu não sei o nome dessas pessoas que estão assistindo Se apresente pra vocês que estão assistindo Eu quero saber quem está assistindo Eu quero mandar aquele salve pra vocês Abreu Olha Já derram Já derram Já derram Uma coisa Daí Uma coisa Só O jogo tá enchendo Oh, oi. Oh, oi. Opa, descobri pelo palavrão aí do dedinho, hein? O show daqui é, tem uma coisa errada não. Tá carregando aí o jogo. Tá carregando aí. E aí, estamos com três pessoas simultâneas aqui no YouTube. Nossa, depois que a live caiu, eu perdi ali todas as pessoas que estavam simultâneas comigo aqui. Mas o pessoal tá voltando aí de volta e isso é muito legal. Olha, infelizmente as configurações de jogos aqui eu não consigo deixar de tela cheia pra vocês. Então o jogo vai ficar com a tela um pouquinho cortada nas bordas, né? Onde está tudo bem? 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 Entendi. E claro. Ah, batemos a quatro pessoas. Batemos essa... Ah, saiu. A pessoa entrou e saiu. Meu Deus, que vacilo, que vacilo, nós estávamos quatro pessoas nessa live aqui. A gente está carregando o jogo aí e lá vamos nós, e lá vamos nós. Eu sou esse carinha aí e eu sou um hacker, eu hackeio as coisas, certo? E esse jogo é bem parecido com o GTA, como você pode ver, tem dois cachorros pegando porrada. Os cachorros estão brigando, o jogo está travando muito, né gente? Porque é um jogo, como eu disse, pesado, eu tenho uma arma aqui e os cachorros vão fugir da minha arma. Que legal. Gente, felizmente esse jogo é muito pesado. Esse jogo é muito pesado e não aguentou, ele crachou, galera. Ele crachou. O jogo crachou, o jogo travou. A minha memória não aguentou o trampo. Minha memória não aguentou o trampo aí. O jogo travou. Infelizmente, galera. Então, eu me gasguei aqui, peraí. Muito bem. Vamos para o próximo jogo. Agora é hora de terror e pesadelo. É hora de assustar vocês. É hora do Jason. Hora de sexta-feira 13. Vou apagar a luz. Apaguei a luz para ficar aquele climinha mais terrorista. Agora vamos para a hora do suspense. Hora do medo. Por favor, peço que vocês não se... Ai, que pena. Eu não sei se... Olha, olha. Eu não sei se vocês terem sorte hoje. O jogo está fora. O servidor do jogo está fora. Eu não consigo jogar. Ele está fora. Infelizmente, não vai dar para a gente jogar Jason nessa chamada aqui. Mas podemos jogar... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ele pode jogar aqui. Vamos jogar o jogo da fazenda. Farm Simulator. O jogo onde eu sou um fazendeiro. E eu vou contar coisas. Olha que a mistura bonita desse jogo, meu. E é da NVIDIA. NVIDIA é uma... E a placa gráfica do computador. E graças a ela, eu consigo rodar os jogos. Se não tivesse essa placa, eu não iria conseguir jogar jogo nenhum aqui nesse computador. E esse é o jogo Farm Simulator da System Division. Eu volto a jogar. E esse é o jogo. E esse é o jogo. E esse é o jogo. Muito bem. Vocês estão jogando no jogo? Vamos lá. Um jogador. Vamos jogar o live. Pensado a partida. Esse é o personagem. Eu vou entrar no servidor internacional, alemão, alemão 2, nacional 2, europeu, um jogador europeu. Tem 3 pessoas jogando no servidor aqui, servidor BR. Vamos entrar no servidor aqui. Ah, tem 100 mil, não sei assim. Vamos, pega a gente volta aqui. Vamos botar em outro idioma. Vamos botar aqui, vamos botar em outro idioma. Vamos botar aqui, vamos botar aqui. Puxei, não botar aqui. Até que eu pusei, achei que pusei. Só que eu vou botar aqui dentro. Tá em tudo jogador. Temos aqui. Um rapido de imagem quente de três camas. Vamos botar. Gente, nossa receiver, pegue a gente vai Hugh 때는. A gente vai colocar aqui dos camas de uma equipe. E no trancor Calma, calma que o fone esta muito alto Pausei o pessoal do meu nome na ideia E fica de cabeça Pode cantar mais agradável, né, galera? Deixa eu só arrumar aqui, tô de notas, tô de idioma e até o somzinho ligado. Seixinha, ligado. Não vê se agora eu pago. Ele travou ali, né? Tá entrando aqui, gente? Tá entrando aqui. Só um pouquinho, tá carregando a internet. E vamos seguindo com essa live aqui. Agora, quando tiver gente aqui na live assistindo, a gente vai jogando aqui, certo? Ele tá conectando com o servidor. Eu peço que você espere um pouquinho, porque ele tem que conectar com o servidor lá da gringa, lá de fora. Ele demora um pouquinho pra se transizar os dois. Ele tá fazendo isso nesse momento aí. Temos três pessoas assistindo a nossa live aqui nesse momento. Eu não sei se esses três, eu tô assistindo a minha própria live aqui, tá? Eu não sei se ele conta com a minha visualização ou só tem duas pessoas aí, eu não sei. Eu acho que é só das três o João e o Beatriz. Tá entrando no jogo aí, como você pode ver? Ainda não vai me perguntar muito nesse jogo. Olha que eu não vai me perguntar. Tá entrando no jogo. Lembrando que eu tô transmitindo com baixa latência, pra não dar problema pra no live não cair. não ficar travado pra vocês. Então, a imagem ela fica um pouquinho com menos qualidade, porém evita de a live ficar carregando e não... e vocês acabarem de ficar travando o YouTube pra vocês, né? Muito bem. Já carregou o mapa. Iniciar. Vamos iniciar. Eu sou fazendeiro. Estou andando de pé aqui. Estou andando de pé aqui. Eu sou fazendeiro. Estou andando aqui, gente. Ih, eu tenho que pegar um trator. Alguma coisa ali. Ih, viste, senhora, eu esqueci como é que... Nossa senhora da bicicletinha, eu esqueci como é que se faz os botões aqui. Eu esqueci os botões do jogo, gente. Eu me esqueci mesmo. Ih, errou. Errou. Acontece. Olha a bandeira dos Estados Unidos ali. Eu consigo pular, eu consigo correr, eu consigo correr, ó, tô correndo. Eu queria um trator pra mim poder ir até o shopping, mas como eu não tenho um trator aqui, eu vou ter que ir de pé mesmo, galera. Vou ter que ir de pé. Eu vou até lá pegar um trator e assim eu vou mostrar pra vocês o jogo, certo? Eu sou fazendeiro, eu tô correndo de pé na estrada aqui, porque eu não tenho trator nem um carro aqui perto. Aí tem que vir de pé. E aí vamos que vamos. Tá um pouquinho longe o shopping daqui, mas não é tão longe assim, tá? Em três minutinhos eu chego lá, acho. Acho que é isso. Acho que em três minutos eu chego. Eu vou cortar um atalho aqui pela construção. E aí tá carregando. Ah, meu Deus. A internet aqui é ovo de gente. Os outros jogadores estão sincronizando a rede, porque como eu já falei, o servidor não é daqui no Brasil, porque ninguém no Brasil tá jogando jogo nesse momento, só três pessoas sim. Deu certo lá naquela hora. Mas vamos que vamos. Então, eu tô quase chegando no shopping, falta mais um pouquinho. E lá eu vou comprar os carros. Pra gente poder... Tô chegando no shopping já, aqui na frente já. E a live tá aí, galera. Por que que era show, tá? Ó, aqui já tem um pessoal... Ele já tem um carinha aqui. Essa aqui é uma pessoa que tá jogando agora. Um jogador aí. Ah tá, eu tenho que escolher uma fazenda. Quero essa aqui. Ingressar na fazenda. Deu, agora que eu tô ingressada na fazenda, eu tenho o dinheiro dessa turma aqui. Certo, agora eu posso ir no shopping e comprar coisas. Como eu só sei jogar esse jogo com o teclado, eu vou jogar um pouquinho com o teclado com o controle. Certo? Então, vamos ativar, acender e ativar o menu da loja. Aqui, eu posso comprar qualquer coisa aqui. Eu tenho uma galeria de máquinas e coisas. E eu vou comprar, simplesmente, eu vou comprar um trator, mas eu vou comprar o trator mais caro que tem. Ah, meu Deus. Tá sincronizando com os outros jogadores. Isso, pelo menos ele é mais um pouquinho. Vamos comprar o trator mais caro. 120 mil. Eu quero a cor dele, eu vou botar ele vermelhinho, com a roda amarela. Não, pode ser roda branca, em vez de com o branco. As rodas, eu quero roda assim. Eu quero a roda assim. Assim. Assim, assim, muito bem. Comprar. Sim, quero comprar. No momento você não tem que comprar, restaurar. Ai, não deve ter missão. Ai, que cambada de cozão. Não posso comprar, não tem organização. Eu não posso comprar. Ai, meu Deus. Tá, então, deixa eu pegar esse trator daí, meu filho. Não vai atropelar, ô seu caramba. Deixa eu pegar o trator, carona. Eu vou de carona. Eu vou subir aqui em cima. Eu vou de carona. Falei que é de carona. Não, pega uma carona por nada nessa vida. Eu tô de carona. Aqui, não saio daqui, ninguém me tira. Não gostou, faz um B, ó. Ele saiu da máquina. Ele saiu do trator. Ah, ele comprou mais um trator. Chegou mais um aqui. Você tá comprando um trator e eu não posso comprar? Ah, vocês são muito chatos. Eu quero um trator também. Vou comprar um trator. A mim passar ali. Dá pra comprar uma tabatinha? Uma tabatinha? Eu quero um trator. Eu nunca te fiz de nada, viu? Ô, louco, bicho. Gente, vamos... Aonde vocês vão? Eu vou correr atrás de vocês. Eu vou correr atrás de vocês. Eu quero, eu quero. Eu vou correr atrás de vocês. Elas são muito mais rápidas do que eu, meus filhos. Voltem aqui, seus infratores. Eu quero um trator para poder dirigir e mostrar nessa live. Eu vou cortar o atalho, coisa que vocês nunca vão conseguir. Uma plantação de girassol. Ai, que lindo! Eu vou cortar o atalho, coisa que vocês já estão pintados. O meu que vai fazer? O meu que vai fazer é a plantação de girassols. Eu vou ficar aqui com uma plantação de girassols. Meu Deus do céu, mas será a morte da bezerra? Eu vou abrir o mapa. Ah, tá lá, tá lá os dois. Tá lá o menininho. Aqui tem mais máquina, aqui tem mais trator. Eu vou pegar um trator vazio pra me pegar. Posso trabalhar com eles, galera. Tem um carro aqui, eu vou roubar o carro. Eu vou pegar esse carro. Dá pra me pegar o carro? Dá pra me pegar o carrinho? Não, dá pra pegar o carrinho. Vou pegar aqui. Eu quero pegar um trator desses aqui, galera. Eu quero sair daqui com um trator sequer. Você entendeu o trator pra emprestar, por favor? Não. Meu Deus do céu, eu sou muito barbeiro. Você não quer deixar esse trator pra mim, hein? Vou pegar o trator pra comprar um. Eu quero trator, porra! Ah, não dá. Essa daqui, eles são muito fracos. Eu vou abrir minha própria empresa. Minha própria empresa vai ser... Eu vou de azul. Eu vou de azul. Os rosinhas estão fracos. Os rosinhas estão fracos. Eu vou fazer de azul. Ai, sem sangue. Eu não posso. Ah, não tem graça. Não gostei, galera. Não gostei. Não gostei. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sumir. Vamos, vamos, vamos pra outra. Vamos pra outra, se ali não der certo. Calma aí, galera. Peço que vocês acalmem. Não se acanhem. Não mexem na cama. E é isso aí. Vamos dar mais aqui na minha biblioteca. Minha biblioteca de chocos. Esse aqui não funciona. Esse aqui eu acho difícil. Será que vai rodar a gente lá? Eu acho difícil rodar a gente lá. Vai travar. Eu acho que vai travar, galera. Melhor não arriscar, hein? Melhor não arriscar. Isso não vai travar. Vai cair a live. Eu vou ficar bem estressada. Melhor não. Eu vou jogar uma coisa. Eu vou jogar uma coisa. Eu vou jogar uma coisa. Eu vou jogar uma coisa que vocês quiserem. Eu vou jogar. E é isso. O povo pediu. E se não pediu. Vai ter que ver. Vamos jogar Minecraft. Vamos jogar Minecraft ao vivo. Tá abrindo o jogo. Versão. Última versão. Última versão. Não. Não. Tá entrando, gente. Tá carregando o jogo, gente. Já tá abrindo. Olha, se você tá acompanhando essa live até aqui, você é foda. Tá. Vamos abrir o jogo aqui. 99%. Muito bem. Ok. Abre o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Entrar no jogo. Ah, tá. Tem que esperar entrar no jogo. Ah, tá. Não é que eu tô pensando em fazer essa live até umas 10 horas. Às 10 horas, a gente encerra a live e deu pra bola. O jogo tá abrindo já. Vou botar aqui ela cheia. Aê. Bem-vindos ao maravilhoso mundo de Minecraft. Vamos jogar no mundo da Network Oficial. Estou fazendo... Ah, não dá pra jogar nesse daqui. Então, vamos jogar no... Vamos jogar nesse aqui. Ah, que susto. Meu Deus do céu. O som desse jogo me deu um susto, gente. Só... Eu pensei que o mundo tava acabando, mas é o som do jogo. Vamos lá. Jogo... Da live. Não. Não. Live... Ao vivo. Live ao vivo. Por que não? Live ao vivo. É o nome da minha mão. Eu vou dar live ao vivo. Deixa só de me limpar aqui o barulho desse jeito. Melhor assim. Tá muito alto o som desse jogo. Ficou melhor, né, gente? Vai ser... Vai ser... João... Lândia. Acabei de inventar esse nome. Vai ser João Lândia. Esse é o nome do meu mundo. Então, lá vai ser modo sobrevivência. Dificuldade média. Permitir comandos. Sim. Vamos lá. Estamos querendo o mundo. Vamos lá. Estamos iniciando. 100%. Vamos começar. Entrando o mundo. Lá vou eu. Olha as vacas. Oh, minhas lindas vaquitas. Cavalos. Vários cavalos. Tá. Tá de dia. Agora são exatamente... Tá. O sol acabou de amanhecer. Deve ser umas 8 horas. Eu tenho até final da tarde pra fazer uma casa e me esconder dos zumbis que a noite habitam essas terras perigosas. Lembrando que eu tenho que catar algumas tochas pra não morrer. Vamos lá. Olha o peixinho. Olha o peixinho que tu pegou. Olha o peixinho que tu pegou. Até peixinho. Eu vou catar madeira. Preciso de madeira. Quebra a madeirinha. Madeirinha quebra. Pega a madeirinha. Prova a vó não vai embora. Quebra a madeirinha. Madeirinha pega. Quebra a madeirinha. Prova a vó não vai embora. E quebrei as madeirinhas Era uma árvore inteirinha Que eu tive que detonar Peguei as madeirinhas Pra minha casa levantar Agora eu vou na outra árvore Quebra a madeirinha Preciso quebrar a madeirinha Quebra a madeirinha Madeirinha quebrar Isso aí é só sucesso, galera Vem comigo que aqui é só sucesso Muito bem, pegamos as Tá, eu preciso fazer uma craft table Então eu pego isso aqui Tu, 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 tu Não, não era isso que eu queria Ah, é isso que eu quero Tu, 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 tu Ah, agora sim Craft table Temos uma mesa de trabalho E com a mesa de trabalho Eu posso fazer Mas eu preciso de pedra Preciso de predra Onde é que eu vou arranjar a predra, gente? Pedritas Preciso de lá pedrita A minha casa vai ser aqui A minha casa vai ser aqui Vai ser esse buraco aqui Minha casa Eu resolvi que eu vou virar um tatu A minha casa vai ser embaixo desta casa Tatu? Tá eu Minha casa vai ser isso aqui mesmo Eu não posso quebrar esta pedra Porque eu não tenho material Porém Eu com a minha craft table Eu posso fazer uma coisa Vocês vão ver o que eu vou fazer Bota o craft table aqui Abre ela Pega a madeirinha, madeirinha pega Ah, tem que fazer três Lembrei Ai, eu esqueci como é que faz graveto, gente Ah, tá, 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 tá Eu tenho que quebrar Eu tenho que Como é que faz isso aqui Lembrei, lembrei Lembrei como é que faz graveto Tá aqui gravetinho Muito bem Coisa linda Ah Não Tá, gente Eu sou meio burrinho Eu esqueci Eu esqueci que eu tenho que fazer mais uma Aí pega a madeirinha A madeirinha pega Agora sim Temos um machado Temos um machado na nossa lista Certo? Com o machado Eu vou quebrar esta pedra Com o machado Não Machado é para quebrar Machado é para quebrar Árvores Seu tanso Eu preciso da picareta Picareta Agora temos uma picareta Agora eu posso quebrar pedra Com muita facilidade Certo? E assim eu vou fazendo A minha casita Depois achar carvão Para fazer tochas Que horas são? Meio dia Eu solto na minha cabeça Vamos lá Aqui vai ser minha casa Eu estou abrindo Essa vai ser minha casa Eu estou abrindo Mais parede Para minha casa ser apriada Lembrando que eu tenho que fazer Eu tenho que achar carvão E tenho que fazer Uma porta Para minha casa Por quê? Porta é importante Porque se não tiver porta Os monstros Entram e me matam Eu tenho que procurar Ovelha também Para fazer uma cama Certo? Para me poder Amir Muito bem Derrubei mais uma árvore E agora eu vou fazer A porta da minha casa Minha casa está muito ligada Eu sou o Profection Money Crafts Galera Eu estou ouvindo Carvalho Barulho de monstro Parecia Não sei se era Barulho de monstro Mas por via das dúvidas Eu vou adiantar A minha porta Porque eu não quero morrer E agora eu faço Uma lida portita Olha que porta lida Minha casa E aí eu aplico A minha porta No seu devido lugar Temos uma porta Muito obrigada Aí eu posso quebrar Essas duas colunas Que eu vou ter que dar nada Porque eu sou um Tans E essa aqui é Minha casinha Gente Eu estou ouvindo Barulho de monstro E agora eu preciso De carvão Preciso de carvão E não tem carvão aqui Como é que eu vou achar carvão? Tá Seguinte Seguinte A parada é o seguinte Aqui vai ser Minha Minha Meu refúgio Ou seja O que significa O refúgio Que eu vou começar A cavar para baixo Por quê? Porque eu tenho que fazer Uma toca Para achar carvão Porque carvão Se acha mais Embaixo da terra Eu estou ouvindo Barulho de monstro Já deve ter monstro Lá fora Tá de noite? Não Mas eu vou deixar Isso aqui fechado Se não quiser morrer Mas morrer não é bom Ah não Já sei Pode ser barulho de monstro Porque os monstro Deve estar enterrado Embaixo da terra Em algum buraco E aí eles spawnaram E deve estar Cheio de monstro Por aí E eu estou carvando Para baixo E posso dar de cara Com algum buraco Desses aí E eu posso morrer Mas morrer não é bom Galera Eu não estou achando carvão Bolhufas nenhuma E isso está me irritando Porque eu preciso de carvão Para fazer as tochinhas Opa Chegamos em um buraco Chegamos em um buraco Perigoso Esse buraco Não abri tanto de nós Esse buraco É perigoso Galera Olha o tamanho De um buraco Deve ter monstro aí embaixo Deve ter monstro aí embaixo Melhor se proteger Melhor cavar para o lado Vou cavar para cá Vou cavar para o lado Não vou cavar mais para ali Existe Muito obrigada Aqui é sucesso Parem de rosnar Seus monstros chaves Ai mais buraco Gente Ai que sorte Não posso cavar para cá Vou ter que cavar Para o outro lado Vamos cavar para cá Ai meu Deus do céu Vamos cavar para cá Vamos cavar para cá Vamos ver Para lá e para lá Não dá Tem que cavar para o outro lado Por aqui dá Também não Olha o delinquente lá Olha o delinquente lá Olha o monstro Olha o monstro lá Olha o zumbi Não me alcança Seu zumbi é de aráquio Não me alcança Eu estou alto Galera o zumbi é de aráquio Olha o zumbi é de aráquio Olha o zumbi é de aráquio Porque sim Porque sim Porque eu sou espaçoso A minha picareta já acabou Mas eu tenho mais Eu acho que tem Vou ter madeira E eu posso fazer mais E eu vou catar toda a madeira possível Muito bem Dá para fazer bastante madeira Bastante madeira Agora eu posso fazer mais a picareta Porque minha picareta morreu E eu preciso de carvão Eu não estou achando carvão Minecraft Vai entender Por favor Deuses Minecraft Me traga uma madeira Eu preciso de uma madeira Não é uma madeira Eu quero madeira Uma madeira Você não está me entendendo Ai quebrei errado Quebrei errado Quebrei errado Eu acho que quebrei errado Acho que eu quebrei errado Acho que eu fiz uma quita Não Está certo Está certo Muito bem Sou foda Muito bem Eu nem para dar Eu preciso de bloquinho de ferro Um bloquinho de carvão Por favor Me mande um bloquinho de carvão Ai bloquinho de carvão Obrigada Não é minha escada não Vou ter que quebrar a escada Ai meu Deus do céu Obrigada Achei Achamos carvão gente Podemos fazer tocha Iluminar isso aqui Agora primeiro Eu tenho que fazer Uma fornalha Uma fornalha Precisa de Pedra Eu tenho uma fornalha agora Muito bem Minha fornalha Eu vou botar aqui Agora Eu preciso botar O seguinte Eu boto a madeirita ali E boto o meu carvãozinho Aqui Ai é o contrário Não Ai não pode ser madeira cortada Tem que ser madeira inteira Putz Eu vou ter que ir lá fora Está perigoso Ai está perigoso Está fora Lá fora está perigoso Galera Será que eu arrisco Lá fora Mas eu posso morrer Mais carvão Achei mais carvão Ser bom Ser bom Mais carvão Enquanto vou catar carvão Vou catar carvão E ai eu fico bem legalzão Mais carvãozinho Pegue carvãozinho Pegue carvãozinho Mais carvãozinho aqui Obrigada carvãozinho Mais um carvãozinho aqui Mais um aqui Meu Deus Eu achei uma mina de carvãozinho O que eu não tinha achado antes de carvão Eu achei tudo agora Meu Deus do céu Quanto carvão Mais um carvãozinho aqui Olha só cara Carvão que não acaba mais Eu vou fazer uma produção de carvão aqui Daqui a pouco Eu tenho nove carvão Eu tenho pedra Preciso fechar aqui os buracos Meu Deus do céu Cheio de carvão aqui nessa área Eu vou pegar esse carvão tudo E vou pegar para fazer Vou precisar desses carvões Vamos lá Vou pegar mais um carvãozinho aqui Mais um aqui Mais para trás Tá aqui já acabou o carvão Então posso fechar essa parte aqui Fechei, fechei Certo? Fechei, fechei Fechei Certo? Não estou chegando mais direito aqui Está muito escuro Mas aqui tem mais um carvão Mas aqui tem mais um carvão Deve ver o que é carvão Carvão, carvão Carvão, carvão Muito bem Pegou Tá, essa mina de carvão foi toda explorada Agora eu vou retomar a construção da minha escada Que eu destruí ela aqui Para fazer a minha linha de carvão Muito bem A minha escada está retomada A construção dela Temos carvão Temos pedra Mas não temos madeira Eu vou construir um baú Eu vou precisar construir um baú Para guardar as minhas coisas E temos um baú Temos um baú Vamos guardar as coisas dentro do baú da felicidade Vamos botar as madeiras ali Meus gravetos Argila Não sei o que eu vou usar Temos uma árvore Planta uma árvore Faz uma boa ação Eu tenho areia O meu machadinho Eu vou levar o machadinho junto Que eu vou dar na cara Nesse saque de plantas Eu preciso de uma árvore Isso aqui Isso aqui é para as plantas Estão ali fora Minhas portas ficam aqui E agora vamos partir Para uma aventura perigosa, galera Você que acompanha a gente Vai acompanhar a gente Para uma aventura perigosa Eu vou para a rua E vou para a rua Pode vir algum monstro me matar Nesse momento Ele está na rua No local perigoso Explodiu o Creeper Vocês viram? Esse é o Creeper Ele é um bicho que explode Mas agora eu corri sérios riscos Perdi muitos corações Meu Deus Esse monstro quase me matou Mas agora vamos recuperar Agora temos a madeira E posso fazer tochas Vamos fazer tochas Vamos fazer tochas Vamos fazer tochas Tá Quem não acendeu Como é que se acende Eu esqueci Como é que se acende fogo Ah, agora eu trintava um vegetal Que legal Ah, não Não precisava fazer isso Isso é tanso Ah, é só pegar os gravetos E botar com as coisas Muito bem Não é assim É só dois gravetos Não precisava de dois gravetos Ah, tocha Muito bem Temos tochas Descobri como fazer tochas, galera Temos oito tochas Certo? Oito tochas Agora vamos iluminar Esse local aqui Vamos iluminar Esse local Para ficar mais Visível aos meus olhos Muito bem Temos um lugar iluminado Estão barulhos de maranha Sacripanta Do aranha A dona aranha Morreu pela parede Agora sim Temos tochas Aqui embaixo também E agora A gente vai continuar A nossa exploração Pela vida Certo? Amanhã Eu vou atrás De ovelhas E outros animais Ainda a noite Tá de noite ainda Guardo as coisas Do baú Quando eu tiver Conseguindo a minha caminha Eu posso abrir Eu não tenho cama Eu não posso abrir Eu não tenho cama Eu não posso abrir Peraí, meu filho Volta aqui Volta a minha picareta Preciso de picareta Para explorar mais alho Quero ler Me dá as pedras também E é isso aí Me dá as terras também Preciso de terra E isso aqui também Deu Eu vou abrir Eu vou abrir isso aqui Agora eu vou abrir A área perigosa Olha lá Olha lá Olha lá o perigo O perigo mora lá embaixo Olha lá Aquele sacripanta É aquele sacripanta ali Ele é que me explodiu Um irmão dele Que me explodiu Ali ó Esse é o Creeper O bicho que explode Pessoas vivas Ah, mas Creeper Você terá seu fim Você maldia, Tom Eu só Eu não vou chegar aqui em cima Nem adianta tentar Nem adianta tentar Eu não vou chegar aqui em cima não Eu vou abrir meu alinho reto aqui Minha toca reta Por quê? Porque eu preciso passar Por esse buraco Para chegar lá embaixo Para conseguir descer mais A minha mina Minha picadita está no final Mas isso não é problema Porque eu tenho recursos Para fazer Minha picadita Ai, botei essa pedra Ele não devia Mata Mata Morre 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 Estou matando o zumbi Estou matando esse zumbi Morre zumbi Morre zumbi Morre Morre seu sacripanta Estou vendo o sacripanta Esse zumbi medonho Vai morrer Deve ser parente da Sandy Eu vou lá pegar Uma picareta Eu não aguento matar Esse zumbi Esse zumbi Não vai Agora vou fazer Uma picareta Reforçada Galera Uma picareta De pedra Uma picareta De pedra Ela dura mais E é mais forte Temos uma picareta De pedra Olha essa aqui Vai Agora olha Olha como eu quero Minha pedra Mais rápida Que quente Graças a minha picareta De pedra Ultra Mega Toma 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 seu zumbi Malvado Toma Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Ah Chamou o irmãozinho Chamou o irmãozinho Não aguentou Outro tempo Mataram sozinho Teve que chamar Irmãozinho Agora vai morrer Os dois Eu vou continuar Abrindo a minha toca Que eu ganhe mais De matar Esse saco Sai daí Eu tenho que pagar Minha toca Vamos lá É É É É É É É É É Agora sim estamos protegidos e a cesarinha toca e agora eu posso continuar descendo para baixo, porque aqui estamos na área mais segura e podemos descer mais a nossa caverna porque aqui a gente desviou daqueles fascínios, malditos, e eu posso botar mais duas coisas aqui para nós pôr na bolsa, lembrando, onde fica escuro esses monstros aparecem, certo? Por isso que quando eles noitecem eles aparecem bastante. Tá de dia, eu vou explorar a rua agora porque eu preciso de uma coisa chamada vaquinha, eu preciso de vaca, preciso de árvore, preciso de uma ovelha para fazer na cama, vamos atrair esses recursos e já é meio dia, gente, meu Deus do céu. Eu não posso entender onde eu fui de um recado. Ah, era um Creeper, mais um Creeper, quase me matou, está de planta, vocês viram? Vocês viram? O Creeper quase me matou? O Creeper quase me matou? Eu vou plantar uma árvore, pelo planeta, pelo planeta, não dá para plantar, é só isso, legal. Muito bem, eu vou cortar árvore, não posso plantar, eu não posso plantar, eu vou catar árvore, que eu preciso fazer mais tóxido, preciso fazer meus objetos com madeira e eu preciso cortar árvore para pegar os meus recursos. Eu preciso é demais, eu tenho uma área que não tem é demais, eu preciso de vaca para comer carne, senão eu vou morrer de fome. Pô, eu tenho uma vaquinha, uma ovelhinha aqui para me matar, gente, eu preciso de isso é demais aí. Abelha, tem linho de abelha aqui, tem linho de abelha. Eu vou pegar aquela abelhinha. Abelhinha, ô abelhinha, onde está seu ninho, sua abelhinha? Olha que musiquinha clássica, gente, a musiquinha tem... Eu vou desprezar a abelha, eu não vejo. Gente, eu estou procurando um animal, daqui a pouco eu vou sumir. Ah, legal, eu perdi minha casa. Eu acho que ficava nessa direção, né? Perdi a posição da minha casa. Vou ter que procurar minha casa. Ai, tomara que eu perdi, tenho que ir olhando para o sol, mas o sol está indo para lá. Quando ele começar a descer, eu posso ficar preocupada. E quando ele desce, escurece e eu morro, eu não posso morrer porque eu estou cheio de coisa. Achei minha casa. Minha casa é esse buraco aqui. Um porco, carne, carne, carne. Vem cá, porquinho, amiguinho. Eu vou fazer churrasquinho de você. Vem cá, porquinho. Ô leitinho, leitoso, leitoso. Vamos virar churrasco. Vem cá, meu amiguinho. Come, come, come. Mata, 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 mata. Paguei carne. Beleza? Temos carne. Mais um porco. Ah, vem cá. Eu vou te dar um carinho com meu bachado. Toma, 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 toma. Morreu mais um. Cavalo é maldade de matar. Não mata o cavalo. Temos mais um porquinho ali. Mais um. Dois porquinhos. Nossa, dois presuntos. De uma caixa d'água só. Mais um. Abelha que é bom ou nada, né? Abelha que é bom. Abelha não. Abelha chama a comédia de abelha. Muito bom. Não queria achar com abelha. Eu queria falar ovelha. Ovelha que é bom ou nada? Nossa, porquinho. Morre, porquinho. Morre, porquinho. Precisa de sua carne. Foi mal. Mas eu fiz por quê? Temos nesse momento com três pessoas assistindo. Eu aqui. Preciso de uma ovelha. Não. Temos ovelha no centro. O sol está indo embora. Eu tenho que voltar para a minha casa porque se escurecer, eu ficar aqui na rua, eu vou morrer. Mais um bacon. Vem cá, bacon. Vamos fazer. Virar churrasco. Vamos virar churrasco. Virar churrasco. Eu preciso da sua carnita. Eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Eu preciso te comer. Você, você, vai ter com medo, Foguinho. Muito obrigada. Gente, está escurecendo. Está escurecendo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu tenho que voltar para a minha casa. E a minha casa já está aqui. Ai, graças a Deus. É bom para a minha casa. E agora eu vou fazer carne assada. Bota a madeirinha. Bota a carnezinha. E lá vai ela virando. Olha a carnezinha queimando ali. Vai sair um churrasquinho bom para mim. Saiu um churrasquinho, um buffetzinho. Agora eu vou comer o meu assadinho. Comi. Muito bem. A minha vida começou a subir. A minha vida começou a subir. Eu vou fazer todas as carnes já assadinhas. A gente sempre tem uma carnezinha assadinha no estoque. Então, quando eu perder a vida, eu venho aqui com uma carnezinha e deu. Vamos esperar ele converter. Me dando esse jogo Minecraft que tem para o celular e para o computador. Ambos os jogos são pagos. Eu pirateei. A versão do computador é pirata que eu tenho aqui. É o original. E aí eu consigo jogar de graça. Então, vamos lá. Estou convertendo aqui. E que horas são? Dez horas. Nove horas. Agora eu vou jogar mais um pouquinho aqui no manicureiro. Porque até a parte que eu chegar na parte de dormir. E às dez horas, a gente vai encerrar essa transição aqui. E aí, ó. Já tenho minha carnezinha, tenho minha madeirinha. Pego meu baú. Boto minhas carnezinhas ali. Meu Deus, que baú bagunçado. Meu Deus, arruma esse baú, gente. Madeira embaixo. Semente aqui. Carne aqui. Pedras aqui. Árvore aqui. Madeira. Muito bem. Está perigoso para a rua? Está. E nesse tempo aqui, que eu estou parado, eu vou construir. Eu vou continuar acabando para baixo. Vou continuar acabando lá embaixo. Vou fazer uma picareta nova. Porque a minha picareta já morreu. Boto aqui. Boto a pedra ali. Já temos uma picareta nova. Vamos continuar quebrando para baixo. As espécies, as tochas. Tuts. Tá, depois eu volto lá em cima e pego as tochas. Fazer o... Não esquece. Dá para lembrar tudo. Muita coisa para lembrar. Mais pedra. Preciso de mais pedra. Preciso de mais pedra. Lembrando que eu quero conseguir um item muito raro, chamado diamante. O diamante, eu consigo fazer armadura diamante e eu consigo ficar super forte contra aqueles mortos, os malditos que estão aí. E aí, eu consigo matar eles fácilmente. Tocavando para baixo. Aí, eu já está ficando escuro. Preciso de tocha. Eu não preciso de tocha? Não. Porque eu esqueci. Esqueci. Mas eu posso não pegar? Vou. Estou falando sozinho? Ou talvez. Cadê as minhas tochas? Cadê as minhas tochas? Eita, as tochas? As minhas tochas subiram? Meu Deus. Vamos fazer mais tochas. Vamos fazer mais tochas, pelo bem da vantagem. Vamos fazer mais tochas. Pegue a tocha, pegue a tocha, pegue a tocha, pegue mais tochas, vai pegando tochas, pegando tochas, 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 bem, temos vinte tochas agora, vinte tochas. Guarda a correta. Gigareta, tocha e, vamos para baixo, pegando voz para baixo. E aí, galera. E aí, galera. Deixa só um pouquinho a gente responder o WhatsApp aqui com aquele portão e já respondi. Voltamos. Voltamos. Voltamos a cavar pra baixo, a boca do leão. Vamos cavar pra baixo aí com a minha picareta. Enquanto que eu não acho a ovelha. Aqui tá ficando escuro. Bota a tocha. Bota a tocha. Ficou escuro. Bota a tocha pra não spawnar. Mas tá ficando estranho isso aqui. Pera aí. Vamos ver quantos blocos são pra ficar todos de pá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Olha só o tamanho do buraco, gente. Aí deve tá cheio de monstros aí dentro. Não. Olha que perigo, gente. Olha que perigo. Nossa, o perigo mora aqui. O perigo mora aqui. Eu sinto que eu tenho que descer até lá embaixo e explorar essas terras misteriosas. E eu vou descer com a minha tocha até lá embaixo. Eu vou descer com a minha caverna até lá embaixo. Mas vocês podem contar com isso. Eu tô um pouquinho alto aqui ainda. Se eu cair aqui, eu morro. Se eu cair ali, morte não acerta. Se eu cair ali, morte não acerta. Eu vou descer. Tá de olho em mim lá embaixo. Só de pano. Eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar. Ah, não. Morri. Morri, galera. Morri. Putz. Putz. Caramba, eu queria segurar ali. Eu perdi. Ai, que droga. Ai, que droga. Eu perdi todos os meus itens. Putz, eu perdi todos os meus itens. Ovelha. 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 Eu preciso fazer cama. Eu preciso de você fazer cama. Eu preciso da sua lãzinha para fazer cama. Eu quero fazer uma lãzinha para fazer cama. Toma, 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 toma. Morre. Não temos uma lã. Agora eu posso fazer cama. Eu preciso de três lãzinhas. Eu preciso de três ovelhas. Eu preciso de mais uma. Temos dois. Ai, tu é preto. Eu quero uma ovelha branca. Eu preciso de ovelha três lãzinhas para fazer cama. Tá, galera? Eu só tenho duas brancas. E ali tem mais um. E tá chovendo. Ai, como é o ventinho do céu. Meu Deus do céu. Muito obrigada. Ovelha. Tudo bem? Meu objetivo. Tem que matar essa ovelha. Morre, 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 morre. Eu não sei. Vamos cá, dona novelha. Mercada. Bricada. Bom, querida. Tá, gente. Agora até que eu tive a minha casa. Porque eu nasci aqui e eu perdi a minha casa agora. E eu não sei se tá de dia, se tá de noite. e daqui a pouco vai esclarecer e eu vou morrer de novo. Eu preciso da minha filhada. Porque agora com as mães eu consigo amimir. Eu lembro desse cavalo. Eu consigo mais uma ovelha. Mais uma ovelha branca. Cali, é tu? Tu é a minha vítima. Tu vai morrer? 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 Deu. Seis. Seis lá. Beleza. Temos uma história para duas queimas, galera. Giraçóis. Eu posso contar a entrada da minha casa dos girassóis. Ficou bonitinho. Posso pegar esse girassóis com a capa. Para de coração. Beleza. Agora tem que achar a minha casa. Que eu subi na minha casa. Será que é para lá? Não sei o que é a minha casa. Deve ter feito uma torre de girassóis. Uma torre lá da minha casa. Aí eu não queria animal. Agora que eu morrer, parece que tanto que é animal aqui também. ou vai entender esse jogo. Cadê meu buraco? Cadê meu buraco? Cadê meu buraco? Cadê meu buraco? Eu acho que é traçã. Eita. Porque a minha casa sumiu. A minha casa sumiu, gente. E eu não faço ideia com ela. Pra ficar de noite eu vou morrer. Eu tô com duas câmeras aqui e eu não quero morrer. Ai, 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 ai. Eu cheguei perto das árvores. A ver, a minha cidade está meantra. Se me gritava de piano, né? Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Ai, ó, ó. E aí, ó. Gente, eu não preciso deitar a minha casa. Minha casa é semelhante mesmo. Olha, uma galinha. Uma galinha. Vem cá, galinha. Vou te tratar muito bem com a sua morte. Vem cá, galinha. Eu quero um franguinho. Peguei um franguinho. Muito obrigada. Parcu. Galera, eu não estou achando a minha casa. Aonde foi parar a minha casa? Minha casa sumiu. Eu não sei o que está na minha casa. Sei, não. Gente, minha casa sumiu. Sumiu, sumiu mesmo. Sério. Achei esse meu fim. Eu levei esse buraco. Eu levei esse buraco. Mas eu não levei a minha casa. Ah, você é a culpada de tudo. Morre. Você é a culpada de sumir a minha casa. Você sumiu com a minha casa. Você vai morrer. Ah. Gente, flores brancas. Eu vou fazer coração. Vou pegar. Cara, é campo e campo e campo e nada da minha casa. Olha. Olha. Eu vou. Eu vou, gente. Eu vou. Eu vou sumir. Olha. Eu não estou achando a minha casa de jeito nenhum. Minha casa sumiu. Sumiu. Olha, mas sumiu de vez. Está escurecendo. Se eu morrer mais uma vez, eu vou encerrar esse vídeo. Gente, eu lembro dos cavalos. Eu lembro que eu fui, mas eu lembro da minha casa. Eu não lembro da que eu fui, para a direção que eu fui, quando eu fui para a minha casa. Eu não lembro. Queria? Minha casa sumiu. Mais folhas. Olha, folhas azuis. As folhas são boas para a decoração. Fazer uma decoração de folhas. Peça as folhas. Margarida. Vem cá, margarida. Margarida. Uma decoração bonita na minha casa. A gente, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Já vai anoite cheio, eu vou morrer. Não estou achando a minha casa. Estou com raiva. Raiva. É lógico. Eu não acho que eu vou morrer. Peraí que o meu telefone desligou. Eu não sei o que está rolando na live aqui. Peraí, só um pouquinho de pausa no jogo. Deixa eu só ler uma mensagem aqui por dentro dos nossos patrocinadores. Um pouquinho, gente. Eu estou só vendo. Chegando. Um zap zap aqui. Peço que vocês tenham tudo bem para mim, por favor. Tudo bem? Voltamos. Voltamos à nossa aventura. Nossa aventura. Precisa achar minha casa. Minha casa. Ô, Lula. Lula. Lula, você está preso, Lula? Você está preso, Lula? Vai morrer, Lula. Ô, eleitor gado. Ô, gado. Vem cá, gadinho. Vem cá, gado. Ô, gado. Ô, kit gay, gado. Toma kit gay, gado. Toma kit gay. Você vai morrer, gado. O gado está frio de mim, loucamente. Vem, eu peguei o gado. Eu vim, eu vim embora. Eu lembrei desse peixe. É da parte de casa, gente. A experiência está viva ainda. Eu lembrei desse peixinho aqui. Eu acho que é da parte de casa. Eu acho que a minha casa é para cá. Eu acho que eu vou achar a minha casa, gente. Ih, está anoitecendo, gente. Está anoitecendo. Eu vou morrer, gente. Eu já não estou aguentando mais. Eu acho que eu vou morrer. Eu não achei a minha casa. Minha casa sumiu. Eu estou perdido. Está anoitecendo. E eu vou morrer. Esse é o resumo da história. Que coisa, gente. Ai, que coisa terrível. Gente, eu vou morrer. Não tem jeito. Está anoitecendo, galera. Daqui a pouco vai aparecer um zumbi. O creeper vai se perguer. Vai acontecer o caramba. Ah, claro. Ah, gente. Eu lembrei. A minha casa ficava perto dessas árvores brancas. Lembra? Então, acho que é para lá. Ih, já está de noite. O zumbi já vai começar a aparecer. Ah, um creeper. Esse é o bichinho que explode, gente. Esse é o bichinho que explode. Observe. Olha como explode. Não. Estou jogando. Olha o esqueleto. Ele é malvado. Ele me mata. Eu tenho que matar ele. Faz esqueleto. Não vai matar o esqueleto. Não vai matar ele. Olha ele. E você vai ter que fornecer. Então eu vou abrir um Zumbi.